Eu já lavei o meu cara, o negro um lençom Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Gata, me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada, vem Gustavo Lima Até de madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Gata, menina, vai só ter balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você